Oi, amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. E, gente, no vídeo de hoje eu vou levar vocês com a gente aqui, ó, maridonas e mamãe pra provar o comida de boteco num bar super famoso aqui no Taquara. O nome do bar é 22. Ele fica bem perto aqui do centro, tá? E eu vou levar vocês lá junto com a gente pra gente provar o petisco deles desse ano. O bar 22, gente, ele fica na Rodrigues Caldas, tá bom? Ali, ó, atrás, ó, na principal da Taquara. Quando eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês. E pra quem não sabe, o comida de boteco, pra mim também, né, que eu descobri hoje, existe há 21 anos. E eu achando que era uma coisa recente. Ah, enganada. Olha, essa aqui é a principal, que é a Rodrigues Caldas. E lá embaixo fica o centro da Taquara. Ali embaixo, né, fica o BRT e tal. E o 22 é aqui, ó, bem na esquina. Gente, olha como é que tá aqui dentro. É tudo bonitinho, olha. É tudo... Todos os bares ficam super enfeitados e tal. E o 22 aqui é muito fofinho. A gente sempre veio aqui, né, amor? Sim, mas sim. Desde que abriu. Minha mãe já veio aqui? Não, né, mãe? Já, uma vez que eu tô aqui, eu tô com a fome. Ah, é isso. Porteira e ficava. Gente, olha aqui. O cardápio agora é dos restaurantes, né? A maioria deles tá no QR Code. E aí eu já abri aqui pra gente ver o petisco aqui do 22. Vamos lá. O petisco dele, gente, ó, custa 27 reais. E é uma coxinha com massa de mandioca em inhame. Recheada com ragu de ossobuco. E servida com aioli de vinho tinto e aioli de salsa ao vinho branco. E aí, gente, eu também vou pedir pra vocês verem. E pra minha mãe provar, que ela não provou ainda. O croquete deles derrabada. Que é surreal o croquete. E aí eu vou pedir também um pastelzinho de camarão. Então a gente vai comer o petisco deles, um croquete e um pastel. Pra experimentar, tá bom? Eu olhei aqui o bolinho de feijoada. E eu lembrei que o bolinho deles é maravilhoso. Então eu também pedi um bolinho de feijoada. Vou mostrar tudo pra vocês quando chegar. Gente, o 22 aqui é muito gostoso de ver. A cozinha lá, olha. Tô tendo Metro White. Pra quem não sabe Metro White, é o sonho que eu tenho pra colocar na minha cozinha. E eu fiquei olhando nesse molho aqui de pimenta. Deve ser punk, né mãe? Queremos de pimenta. Misericórdia. Mas é muito fofinho aqui. Muito bonitinho. E a gente tá sentado nesses banquinhos acolchoados, olha. Tá friozinho lá fora, tá chovendo. A comida de boteco, ela funciona assim, ó. Uma cédula de votação por pessoa. E aí você coloca seu nome, né? O e-mail e o seu documento, né? RG ou CPF ou passaporte. E preenche os quesitos aqui, ó. O petisco, o atendimento deste boteco, a higiene, né? Banheiro, mesa e tal. E avalia a temperatura da bebida. E aí é isso. Uma cédula por pessoa. E aí no final a gente preenche e coloca lá na urna. Mas óbvio, né? Que depois da gente provar o petisco deles. Chegou aqui o bolinho de feijoada. Esse aqui, cara, muito bem empanado. E esse aqui é o croquete de rabada. Eu ia falar costela, é de rabada. Eu vou abrir pra vocês verem. Chegou a nossa comida de boteco aqui, nosso petisco. Olha que gracinha. Tudo muito fofinho, né? E aqui, gente, tem o ai-olio de vinho tinto. E esse aqui é qual ai-olio, eu não lembro? Sim, mas o que é? Eu vou ler aqui, vou botar aqui escrito. E aí é uma coxinha, eu vou abrir pra vocês. E, gente, olha aqui por dentro o bolinho de feijoada. Super bem recheado, né? E esse aqui é o bolinho de rabada. Que delícia. Abre aí, mãe, que a gente viu. Gente, mas ele tá super crocante. O bolinho de rabada, muito bom. Homem, Nilza, vai. Muito gostoso. Muito gostoso, que a minha mãe falou. Gente, o bolinho de feijoada daqui eu mereço bem. Eu lasco, né? Amor, muito bom, né? É só recheio, só recheio. Tem que ter minho de feijão, linguiça, bacon, polvo. E eu nem gosto de polvo, hein? Mas é muito bom, né? Uma delícia. Gente, eu partindo aqui com vocês, tá? A massa é muito leve. Hum, é isso mesmo. Não é esperado. Deixa eu ver a câmera, calma aí. Gente, o meu prato aqui tá tudo misturado. Gente, olha aqui o petisco deles. Olha quanto osso burro. E aí eu vou colocar um pouquinho do meu ai oil de salsa. Porque eu amo salsa. E eu vou provar pra gente ver se é bom. Olha. Muito bom. Ó, pegou o de vinho, ó. Prava aí. Gente, eu vou colocar aqui agora um pouquinho do ai oil de 20, pra gente ver. Eu vou provar isso, mãe. Depois de vinho, meio que a gente... E em despecagem. Eu vou provar mais. Eu vou provar. Olha isso. Cara, a carne do... Do ai oil, né? Do ai oil. A carne do outro é buco, é muito bom. Gente, eu já tô num nível que eu tô tacando aqui esse ai oil de salsa. Porque é muito gostoso. Muito bem temperado. Uma delícia. E tô comendo com a mão também. Ai, tá caído. Hum, muito bom. Muito bom. E, gente, eles falam que essa massa aqui é de mandioca em homem. Mas, cara, é tão leve. É tão leve. Ó, só a massa. É muito levinha. É, amor? Né, amor? Muito bom. Agora, gente, olha esse croquete de rabada. É só rabada. Só rabada. Que delícia. De prato limpo, eu já comi o meu. Cada um comeu uma coxinha. E agora a gente vai comer o pastel. Agora, mãe, como é que eu vou pegar o meu pastel? Gente, eu sou apaixonada por esse pastel aqui do 22. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que comer um pastel desse. É super recheado. Olha isso. Deixa eu apertar aqui, gente. Tô com a mão mesmo. Olha isso. Olha o camarada aqui em cima. Maravilhoso. O molho deles. O molho deles. Muito gostoso. Amorão. É a nossa, muito gostosa também. Riguinha cheia. Tô aqui na minha coquinha. Comi um petisco do petisco da comida de boteco. Comi um croquete de rabada. Comi um bolinho de feijoada e um pastel de camarão. E minha barriga está lotada. Gente, isso aqui não é meneca não, tá? É o piercing. Vou botar pra cima. É o piercing, ó. Mãe, você tá cheia. Tá cheia? Gente, comi muito. Eu comi tudo igual a Amanda. Tudo que ela comeu com o meu petisco. Com um pastel, não foi? Um bolinho de feijoada. E um croquete de rabada, né? E tá lotada, né? Muito. O pastel também. Você comi o pastel? Ah, o pastel de camarão também. Muito gostoso. Tudo muito gostoso. Fala que gotoso. Muito gostoso. Gente, agora que a gente já comeu, já fomos do banheiro, já bebemos, a gente pode avaliar aqui. Vou preencher, vou avaliar e vou colocar lá na urna. Minha mãe e Petros pediram pra fechar um pastel de Nutella. Eu estou cheia, mas a Neuzinha ainda tem espaço na barriga, né, Neuzinha? Eu e Neuzinha. Mas eu não tenho mais espaço nenhum na barriga. E aí eles vão comer e vão mostrar pra vocês o recheio desse pastel. Mãe, mostra o seu pastel dentro. Olha isso, gente. Meu Deus. Tá gostando, mãe? Uma delícia. Mãe, o que tá acontecendo aí, mãe? Não. Eu mato você. Se você me filmar. Come, vai, mãe. Deixa de ser minha filha. Não. Tinha que ter filmado. Deixa eu ver se a gente colocou bastante Nutella. Vira aqui, mãe. Olha isso aqui, gente. Já pagamos, né, mãe? Então a gente vai colocar... Cadê a cédula do seu? A gente vai colocar lá na urna. Bora, ó. Vai, Neuzinha. Vai lá, Neuzinha. Vai, mãe. Coloca lá. Vai, mãe. Vai. Eu fui. Tchau, gente. Tchau. Olha a cozinha deles que eu falei, gente. Olha. Tudo aberto. Dá pra gente ver tudo. Já anoiteceu aqui. Nós até íamos em outro bar, mas minha barriga tá tão cheia, tão cheia, que a gente decidiu ir pra casa e gravar outro dia. Mas os bolinhos e o pastel, eu fiquei lotada. Nem comi a sobremesa. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Muito obrigada por terem assistido. Eu vou fazer outros bares também, tá bom? Tchau, mãe. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, hein? Tchau, tchau, tchau.